Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nayara, do Ateliê Virtuosa, e eu sei que eu estou bem sumida, mas voltei mais passo a passo para vocês, e essa peça é bem legal, bem bacana. Vocês vão ver aí que tem duas introduções no vídeo, é porque esse vídeo eu já gravei faz um tempo, só que eu não estava tendo tempo de editar, porque eu estava bem sobrecarregada de encomenda, muito trabalho, graças a Deus, aí eu não estava tendo tempo de editar. Eu vim aqui só me desculpar com vocês pelo sumiço, mas agora eu voltei, depois desse já tem outro passo a passo indo por aí. Então, fique aí com o vídeo e até a próxima. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para ensinar mais uma peça bem legal para vocês, e eu queria falar sobre esse passo a passo, que é de uma necessaire, conhecida como Nesse Serra Combole. Eu postei lá no Facebook uma que eu fiz por encomenda, e o pessoal viu, gostou muito, as alunas que me seguem aqui no YouTube gostaram muito dessa peça e pediram para me ensinar. Algumas pessoas me perguntaram aonde eu vi o vídeo, onde eu me baseei para fazer, e eu deixei lá para todo mundo. Eu falei, a minha eu fiz seguindo o vídeo do canal Costurando Online, deixei lá o link do vídeo para quem pediu. Só que teve algumas alunas que pediram, ah, eu queria que você ensinasse, que eu gosto do seu jeito de ensinar. E aí, eu resolvi gravar. Mas, desde já, eu quero falar para vocês que o projeto não é meu. Inclusive, tem vários vídeos no YouTube, eu nem sei de quem é o projeto, quem criou esse modelo de peça. Tanto essa artesã do canal Costurando Online, ela também fala que o projeto não é dela, que ela está ensinando, assim, o jeito dela. Então, eu queria falar para vocês, quem quiser assistir o vídeo dela, eu vou deixar aqui o link do canal dela, onde ela ensina essa peça, tá? Então, é essa peça aqui, ó, que a gente vai aprender. Essa aqui também está personalizada, que foi uma encomenda que eu fiz, aí eu já aproveitei e gravei para vocês. Tá vendo? Aqui você pode personalizar como você quiser. Aqui ela tem uma alça, fechamento dela, que é com um botão, ó, imantado. E ela tem essas quatro divisões aqui, ó, plastificadas com zíper. E ela fecha assim. E é bem prática, né? Um modelo de necessaire, que é bem vendado. Essa é uma peça um pouco trabalhosa para fazê-la. A gente gasta pouco material, mas ela dá um certo trabalho por se tratar de plástico, né? Assim, viés. Mas vale a pena, porque ela é bem bacana e não é difícil para fazer. Essa peça não tem molde, são só medidas. Eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo, mas no início do vídeo eu já passo todas as medidas, tá? Mas quem quiser preparar, cortar tudo antes, tá aqui abaixo na descrição. Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. E se você que tá aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativa aí a notificação do sininho pra você ser avisado dos vídeos novos que eu postar. E não esquece de deixar aí o seu joinha e o seu comentário. Então, vamos lá aprender. Então, eu vou passar pra vocês aqui as medidas. Nós vamos precisar, pro corpo da necessaire, uma medida de 25 de largura por 50 de comprimento, tá? Uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez pro forro. Aqui eu tô usando o mesmo do principal no forro, mas vocês podem usar um tecidinho diferente, tá? Essa é a medida pro corpo. Aí nós vamos precisar pra alça uma medida de 10 de largura por 30 de comprimento. Isso pra encapar uma alça de 3 centímetros, tá? Aí você vai precisar de uma alça pronta, essa aqui é aquela de algodão, ela tem 30 centímetros também e a largura dela é 3. E agora os cortes para o plástico, nós vamos precisar de dois cortes no plástico. Eu tô usando o plástico cristal de gramatura 40. Aí você vai precisar de dois cortes de 6,5 por 64. Aí vamos precisar também de três cortes, 12 por 22, tá? Os três tem a mesma medida, 12 de largura por 22 de comprimento, três vezes no plástico. E mais dois cortes de 6,5 de largura por 22 também de comprimento, duas vezes. Essas são as medidas que a gente precisa pra fazer a necessaire. Aí nós vamos precisar de quatro pedaços de zíper de 26 centímetros, tá? Hoje eu tô usando aquele zíper fininho, acho que é o número 3 que fala. É aquele mais fininho e é a metro, tá? Quando eu uso esse zíper mais fino, eu gosto de colocar dois cursores, porque eu tenho medo dele estragar. Então aí se um estragar, tem o outro cursor. Mas não tem necessidade, você pode usar um cursor só pra cada zíper. Tanto que na outra que eu fiz, eu usei apenas um, porque eu usei o zíper grosso. Mas quando eu uso esse zíper fininho aqui, eu gosto de usar dois. Então você vai precisar de quatro cursores. Aqui eu vou usar oito, porque eu vou colocar dois, tá? E aí nós vamos precisar do viés industrializado. São vários pedaços, então eu aconselho que vocês, assim, tenham um rolo, comprem um rolo, ou uma quantidade, assim, uns 10 metros, né? Pra poder ter com sobra. E esse viés aqui é aquele de 35 milímetros, que é aberto aqui, ele dá 3 centímetros e meio, tá? É aquele mais larguinho. E vamos precisar também de dois botões, dois botões imantados, que é esse aqui, ó. Aí a gente vai precisar de dois, tá? Então vamos começar. Aqui a minha parte, eu já estabilizei, só com uma costurinha de segurança, bem na pontinha, toda a volta, o tecido principal na manta. Aí aqui, como essa é uma encomenda, eu já apliquei aqui, fiz o patch aplique do nome da minha cliente. Eu tenho vídeos aí onde eu ensino fazer esse patch aplique aqui, a máquina, tá? Eu vou deixar ele disponível aqui pra vocês, na descrição desse vídeo. Então, aí você passa essa costurinha, toda em volta aqui. Vamos começar aplicando os botões aqui, e já preparar também a nossa alça e deixar pronta, tá? Aí nós vamos aplicar o botão do lado oposto. Se você for fazer a aplicação, você não vai aplicar aqui, tá? Nós vamos aplicar aqui do lado contrário, que esse lado aqui vai ficar por dentro depois. Então, a medida é assim, você vai medir aqui, quatro centímetros aqui, ó, da borda pra dentro e três e meio da lateral pra dentro, tá? Vai fazer uma marcaçãozinha e vai vir aqui com o gabarito, vai marcar e riscar e aqui que a gente fura, tá? Aqui a gente vai furar aqui por cima do tecido exterior, o tecido de fora que já tá sobre a manta. Então, quatro por três e meio aqui da lateral. E vai aplicar os dois botões aqui, e nessa parte a gente aplica o botão, essa parte gordinha aqui do botão, tá? Então, tá aqui, ó, já coloquei os botões. Na medida que eu passei pra vocês. Agora, a gente reserva aqui essa parte e vamos preparar a alça. Então, a gente vai colocar aqui, ó, deixa o direito pra cima e vamos colocar aqui a alça bem rente aqui, bem encostadinha aqui na lateral do tecido, e vamos passar uma costura aqui com o pezinho de máquina, tá? Unindo aqui a alça no tecido do lado direito. Então, ó, já passei a costurinha, já uni, agora a gente vai virar pra cá. Aqui vai ficar com essa barrinha aqui que a gente costurou do outro lado. E aí, nós vamos terminar de encapar aqui, ó. Aqui a gente dobra. O que sobrar de excesso aqui, ó, fora da alça, tá vendo? Sobra. Sobra mais ou menos um centímetro e meio. A gente dobra aqui. Quem quiser pode levar no ferro, dar uma passada, que fica melhor, tá? Aí, alfineta aqui essa parte e a gente vai passar a costurinha aqui fechando, tá? E outra aqui do outro lado pra rebater. Então, eu resolvi mostrar pra vocês, ó, passei apenas a primeira costurinha aqui fechando. Aí, eu vou passar uma outra costura aqui do lado, vou dar um pontinho só. E vou passar uma outra aqui do lado, com cerca de meio centímetro junto dela aqui, tá? E vai ficar duas costurinhas aqui e duas aqui. Então, ficou assim, ó. Acho que não vai dar pra ver, porque é bem clara essa linha. Mas aí, quem quiser também, pode passar nela todinha ainda e voltando, ó. Aqui eu passei duas aqui e duas aqui. Então, tá pronta a nossa alça, a gente pode reservar ela. E agora, a gente vai pra parte do plástico. Aí, você pode pegar as duas partes de seis e meio por vinte e dois e as três partes de doze por vinte e dois e o viés, tá? Vamos usar agora aqui nessa parte dos plásticos. Aí, nós vamos pegar aqui, ó, essa parte de... Uma das partes de seis e meio por vinte e dois. E o viés, do jeitinho que ele tá aqui, ó, fechadinho, nós vamos colocar aqui com essa partezinha aqui pra cima, tá? A parte lisa aqui encostada no plástico. Vai colocar bem rente. Pode prender aí com os grampinhos, se quiser. E nós vamos passar uma costurinha reta aqui, tá? E vamos fazer isso em todas as partes. Nessas partes aqui de seis e meio, a gente faz apenas de um lado. Nessas partes aqui de vinte e dois, nós vamos colocar esse viés em uma extremidade e na outra. Lembrando que é aqui no comprimento dos vinte e dois, tá? Então, vai fazer isso nas três partes a mesma coisa. Então, vai ficar assim, ó. As partes aqui estão as três partes. Agora, o que a gente vai fazer é dobrar aqui, ó. Você vai dobrar aqui encontrando, ó, com a outra parte ali. E vai vincar aqui esse viés. Dobra, vai ficar assim dobradinho. Aí, vai fazer isso com todas as partes. Essas aqui que tem nas duas extremidades, vai dobrar as duas extremidades assim, tá? Bem rente aqui, ó. E aí, vai ficar assim, ó. Aí, depois que você dobrou, é hora da gente colocar o zíper. Então, a gente pode começar por uma dessas partes aqui, de seis e meio. Aí, você pega um zíper e vai encaixar ele aqui dentro, ó. Só encaixar ele aqui dentro, deixa sobrar, ó, um pouquinho pra cada lado, pra depois a gente colocar o cursor. E aí, nós vamos passar duas costuras. Nós vamos passar uma aqui embaixo, aqui na primeira aqui, extremidade da dobra do viés. E uma aqui na outra extremidade do viés, tá? Então, ó, começa aqui em uma de seis e meio. Coloca o zíper. E aí, já encaixa na de doze. Deixa eu virar aqui. E aí, continua, ó. O zíper aqui com a de doze, com a outra de doze. Aí, outro zíper. E aqui, a outra de seis e meio. Pra finalizar. Então, ó, a de seis e meio, as duas de seis e meio ficam nas extremidades, tá? E as três de doze vão no meio. E a costura vai ser da mesma forma que eu mostrei aqui. Vai passar a primeira aqui e depois a outra aqui rebatendo. É... E pode ser com o pezinho de zíper. Então, ó, eu fiz aqui a primeira parte e voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? As duas costuras. É... O que tem que ser tomado bastante cuidado é aqui. Agora, a gente vai aqui pra parte de doze. Você tem que alinhar... Porque aqui é transparente, não dá pra ver direito. Você tem que alinhar aqui os dois plásticos, ó. Pra ficar certinho. Então, se você quiser marcar o meio de todos os zíperes, marcar o meio e marcar o meio aqui, fica mais fácil. Porque aí não corre o risco de você costurar assim, tá vendo? Plástico pra lá e outro pra cá. Ele tem que ficar... Você vai ter que vir aqui agora e encaixar aqui, ó. Ó, bem rente. Deixa eu botar a minha mão. Pra ficar ali, ó, no mesmo rumo plástico, tá? Todas as partes tem que observar pra ficar certinho. Ou faz como eu falei. Marca o meio do zíper e do viés aqui. Tá? Aí, toma esse cuidado aí. E aí, vai ficar assim, ó. Você vai ficar com essa parte compridona assim. Aqui estão as três de doze e aqui as duas de seis e meio nas extremidades. Agora, eu vou passar aqui os cursores, tá? Como eu falei, eu vou colocar dois, um de cada ponta. Mas não tem necessidade. Pode colocar um só. E aí, a gente passa o cursor e já pode refilar o excesso aqui de zíper. Só de zíper e de viés que tiver ficado passando aqui, tá? Deixa aqui tudo bem rente ao plástico, tá? Dos dois lados você pode limpar. Então, tá aqui, ó. Já passei os cursores e refilei o excesso de zíper aqui do lado. Agora, nós vamos pegar aquela parte de sessenta e quatro por seis e meio. Que tem duas partes. Vamos pegar uma. Podem ver aqui, ó, que sobra nas duas extremidades, tá? Que é só por segurança mesmo. Nós vamos virar aqui do avesso. E vamos posicionar aqui bem rente aqui, ó, na extremidade. Deixa sobrar lá em cima e deixa sobrar aqui embaixo, ó. A gente vai posicionar aqui e aí vamos vir com o viés e vamos posicionar ele aqui. Aqui você pode costurar com ele aberto ou com ele fechado, tá? Se você costurar com ele assim abertinho, você vai ter mais espaço pra dobrar e virar pra rebater aqui do outro lado. Então, a gente vai costurar primeiro aqui e depois a gente dobra, vira o viés e vamos rebater ele aqui, tá? Vai ficar assim. Aí, nós vamos fazer isso desse lado e do outro lado a mesma coisa, tá? Depois, pega a outra tira, coloca aqui e passa o viés da mesma forma. Então, eu vou mostrar pra vocês que eu vou costurar fechadinho, tá? Porque a minha margem de costura aqui é de meio centímetro, mas quem for costurar com máquina doméstica normal, costura com ele aberto, tá? Pra ter mais espaço pra virar depois. A outra coisa, aqui quando chegar aqui na parte que tem o zíper, em todas as partes, a gente vai fazer um retrocesso aqui indo e voltando pra ficar mais reforçada aqui essa parte, tá? Então, eu fiz aqui a primeira costura, a gente deixa essa parte do plástico aqui atrás mesmo, a gente vai virar aqui pro avesso e aí a gente vai dobrar só o viés pra rebater aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Já terminei os dois lados, pregamos o viés aqui por trás e rebatemos ele aqui na frente. Aí, então, agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui, tá do lado avesso, onde tá aquela parte do plástico livre. Nós vamos fazer uma sanfona aqui, uma dobra da seguinte forma. Ó, nós vamos trazer esse plástico pra cá, vamos deixar ele mais ou menos rente aqui com o viés, ó. Trouxe pra cá, volta pra lá, dobrando ele aqui, ó, por cima e volta pra cá, pra fora de novo. E aqui pra fora, a gente tem que deixar mais ou menos um centímetro. Aqui sobrando, ó, pra fora aqui, a gente deixa mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio, pode ser, tá? Então, faz essa sanfona aí, ó. Primeiro puxa pra fora, leva lá pra dentro de novo e traz aqui pra fora. E aí, a gente vai prender, deixando aqui essa sobra. Pra prender, nós vamos precisar desses clips aqui, ó, do grande. Ou quem não tem, pode usar com pregador, que dá super certo. Eu não tinha isso aqui, meu, chegou esses dias, eu fazia com pregador de roupa, tá? Que dá certo também. Então, a gente vai fazendo isso aqui, ó, esse movimento aqui que eu mostrei, em toda aqui a extremidade, ó, e vai pregando, tá? E aí, vai ficar assim, ó, tá vendo que tem a sobra aqui, ó? Ó, agora a gente faz a mesma coisa aqui do outro lado, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui. E aí, vai ficar assim, ó, prendi os dois lados, a gente vai reservar isso aqui um pouquinho, deixa num cantinho aí só um pouco. E aí, nós vamos pegar a parte do forro, tá? Lembrando que você pode usar uma estampa diferente pro forro, aqui eu tô usando a mesma do exterior. Vamos pegar aqui o forro e vamos fazer marcações de 10 em 10 centímetros. Você vai posicionar sua régua, ou bota a fita, né, e vai marcando, e vai fazer um risco aqui, tá? Você pode usar aquela caneta que apaga com o calor do ferro, ou um giz pra costura, alguma coisa que possa sair depois, tá? Porque isso aqui vai aparecer. Apesar que depois a gente costura aqui por cima o viés, né, mas não é bom correr o risco de ficar aparecendo o risco aqui. Então, a gente vai fazer essa marcação de 10 centímetros até chegar aqui no final. Então, tá aqui, ó, marcado, vão ficar cinco partes aqui de 10 centímetros, tá? Agora, a gente pega a nossa parte principal aqui, e aí a gente coloca aqui, né, aqui ela já tá, ó, o exterior na manta preso, e vamos prender o forro, só que a gente não pode costurar ele aqui todo ainda. Então, quem tem aquela cola spray, passa aqui, ou leva no ferro, né, tem que usar uma manta resinada, R2, pra poder aderir aqui essa parte aqui, tá? Ou você pode passar, se você não tiver também a manta R2, e nem a cola spray temporária, você pode passar a costura aqui nas laterais, tá? Só não prende, é, deixa, prende só o meio aqui. Deixa essa parte aqui, assim, sem prender, e essa aqui também. Aí você prende daqui até aqui, só mesmo pra segurar aqui. Porque depois a gente tem que colocar os botões, tá? Então, tá aqui, ó, eu passei a cola spray aqui, e agora a gente vai pegar a parte, deixa aqui a parte do forro pra cima, chegar pra cá, e aí a gente pega lá a nossa parte dos zíperes, do plástico. E aí nós vamos posicionar aqui, ó, aonde a gente pregou os botões, tá vendo? A gente vai começar a costurar. Então, você vai ver aqui, ó, se a dobra aqui da sanfoninha que a gente fez, coloca ele bem certinho em cima da peça, se tá batendo aqui, ó, tá vendo? Essa dobra que a gente faz dessa sanfona, e esse, esse um centímetro que a gente deixa, é pra bater a medida aqui, ó. Ficar rente aqui com o corpo da Necessel. Então, aí, qualquer coisa você tira aqui, coloca mais pra dentro, ou puxa mais pra fora, pra ele dar essa medida aqui, tá bom? Então, aqui, agora a gente prende ele aqui, o meu aqui já ficou na medida certinha, ó. Então, eu vou colocar, vou ajeitar ele aqui em cima, e aqui ele tem que ficar bem rente, a gente prende aqui também, coloca o grampinho. E aí, nós vamos passar uma costura aqui com viés, tá? Quem quiser, pode passar primeiro só uma costurinha aqui, de segurança. Aqui, ó, eu vou até prender aqui o meu aqui, das laterais, junto com o corpo, com tudo aqui, pra ele não correr. Pra ele não ficar escorregando aqui em cima, e não correr o risco de eu costurar torto aqui, tá? Então, prende aqui, ó, mas não solta aqui a sua sanfona, pega outro grampinho e coloca aqui só, enquanto a gente faz essa costura aqui, tá? Aí, a gente pega aqui o viés, vamos abrir ele aqui, e vamos passar uma costura aqui, na medida aqui do 25, né? Prendendo o viés, depois a gente vai virar e rebater esse viés. Aqui nas laterais aqui, a gente não precisa dar acabamento agora, tá? E aí, agora, a gente pode virar pra cá, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai começar a prender aqui o meio. Então, nós vamos, pra gente saber, vou soltar aqui os grampinhos que eu coloquei aqui, ó, de segurança. Ó, só não solto os do plástico, tá? Só soltei os que eu coloquei ali no corpo. E aí, pra gente saber aonde a gente vai costurar o plástico, nós vamos fazer assim, ó. Vamos trazer aqui essa parte pra cá, vamos encontrar aqui, ó, zíper com zíper. Deixa eu só posicionar pra cá. Aqui, ó, encontrando assim, ó, a frente do zíper com a frente desse aqui de cima. E aqui, a gente vai dobrar. Deixa aqui bem certinho, ó, como é o plástico, a gente vê lá embaixo o outro zíper. E vamos vincar aqui, ó, dobra aqui, bem dobrada essa parte do plástico. E aí, você pode vincar com a unha ou aqui com o cabo da tesoura, que é o que eu passo aqui, ó. Qualquer coisa que for emborrachada ou de plástico, né, que não danifique aqui esse plástico aqui. Pra gente vincar. Vincou ali, é a medida que a gente precisa, tá vendo? Aqui tá vincado, a gente vai trazer pra cá, essa parte onde a gente vincou. Se você quiser, depois de ter feito o vinco ali, vim com a régua e com uma caneta e passar riscando aqui pra você conseguir ver melhor, tá? Eu vou fazer isso, porque depois a gente vai costurar o viés aqui em cima, então não vai aparecer esse risco de caneta. Porque aí, depois que a gente riscar ali, a gente vai encostar esse risco com o risco lá de baixo que a gente fez, tá? Então, eu vou marcar o meu aqui certinho pra eu conseguir visualizar melhor. Então, tá aqui, ó. Depois que eu vinquei, eu vim com a régua e a caneta e passei aqui. Agora, a gente puxa pra cá. Vamos dobrar aqui agora, ó. Dobrando aqui esse... Afasta aqui o prendedor, o zíper dessa forma. Pode vir aqui e colocar um outro prendedor aqui, ó. Pra ele ficar assim. Então, ó, vou prender aqui pra facilitar a costura aqui, ó. Agora, a gente... Deixa eu arrastar pra cá. Aí, tá aqui. Agora, a gente traz essa parte, ó. Tá vendo? Lá embaixo dá pra ver o risco do meu giz. A gente traz essa parte aqui pra cá, pra ficar em cima, bem certinho em cima do risco do giz. Aí, a gente prende aqui tudo, ó. Pra ficar em cima ali certinho. Bota o grampinho aqui. E aqui a mesma coisa. E é em cima desse risco que a gente vai costurar, tá? Aí, quem quiser, passa primeiro uma costura. Primeiro aqui só, prendendo o plástico. E depois, a gente vai vir com o viés. E vamos fazer assim, ó. A gente vai cortar uma tira aqui na medida. Pode cortar até um pouquinho maior, que não tem problema. A gente refila depois. Tem 25, você corta uns 26. O viés, do jeito que tá aqui, não precisa abrir. A gente vai dobrar ele assim, ó. Vamos fazer uma tirinha dele, ó. Dobrou aqui, dobra mais uma vez. Vai ficar uma tirinha assim, ó. Dobra ele todinho. E aí, nós vamos, depois que passar a costura aqui, vamos costurar ele aqui em cima. Dobradinho, desse jeito, tá? Prendendo ele aqui. Então, ó, troquei meu pezinho, coloquei o pezinho pra costurar plástico. E vamos passar aqui, primeira costura, pra depois vir com a tirinha de viés. E aqui, gente, é assim mesmo, tá? A gente costura já com a parte exterior e com a manta, tudo aqui, ó. Então, o importante é que coloque aqui embaixo uma linha da cor do tecido de fora. Aí, agora, eu vou costurar aqui a minha tirinha de viés. Primeiro, eu vou terminar de dobrar ela pra costurar lá. E aí, fica assim, ó. Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, porque essa necessaire fica muito bonita. Então, é legal também a gente tentar fazer de uma vez só, tá? Em vez de passar a costura, primeiro a costura do plástico e depois do viés, passar direto só com o viés. Porque aí, fica só uma costura aqui fora. Fica um trabalho mais limpo, né? E aí, a gente vai fazer agora esse mesmo procedimento nas outras partes, ó. Então, vamos puxar aqui pra cá, da mesma forma que a gente fez. Vamos dobrar aqui, ó, encontrando o zíper frente com frente. Vai vincar, vai vincar aqui o plástico. Marcar ele, trazer ele pra cá, encontrando. Puxa aqui o zíper, traz aqui encontrando com a costura de baixo. E faz a mesma coisa, tá? Vamos fazer isso aqui e aqui. Só o último que não, que aí eu vou mostrar como é que a gente faz. Então, ó, cheguei aqui, ó, já fiz as três aqui da mesma forma, tá? Como eu expliquei a primeira. E aí, ficou a última aqui. Aí, como eu falei pra vocês, pra não fazer essa última parte. Porque a gente tem que colocar a alça aqui do outro lado. Então, aí, você empurra essa parte pra lá, ó. Pode até prender ela aqui junto com as outras, pra não correr o risco da gente costurar ela. Então, prende ela aqui. A gente vai prender ela depois. Aí, a gente vira aqui e vamos posicionar a nossa alça. Vira aqui de novo pro lado do forro. Vamos marcar aqui. Aqui a gente já tem essa marcação, né? Que é 10 daqui e 10 centímetros pra cá. A gente coloca um alfinete aqui. Nessa extremidade. Em cima da marcação aqui do risco. E aqui na outra também. Pra gente saber aqui do outro lado, aonde tá essa marcação de 10 centímetros. Aí, agora a gente vira pra cá. E aí, nós vamos marcar daqui pra cá, 5 centímetros. E aqui também a mesma coisa. Marca 5, que é onde a gente vai posicionar a alça. Então, ó. Depois que a gente achou aqui o meio aqui, 5 centímetros, né? A gente vai marcar, ó. Daqui da borda pra dentro, 2,5, tá? Marca 2,5 e faz um risquinho aqui. Ou com a caneta que apaga, ou com giz pra costura. Do outro lado, a mesma coisa. Achou aqui, daqui pra cá, 5. E de fora pra dentro, 2,5. Que é onde a gente vai posicionar a alça. E a gente vai costurar ela assim, ó. Como aqui nas partes, nas laterais, não tem acabamento. A gente vai dobrar um pedacinho aqui. E vamos costurar assim, tá? Aí, eu vou fazer aquela costura assim. Não vai ser bem um quadrado, um retângulo aqui. Fechando com um X no meio. Tá? E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Posiciona com a dobra. E costura em cima. Aí, agora, aqui, quem quiser, pode separar o forro, ó. Que ele ainda não tá preso. Separa essa parte aqui do forro. Mas, se quiser a costura aqui por baixo, não tem problema. Porque o outro bolsinho de plástico vai tampar. Mas, eu vou separar aqui o meu forro. Porque ele ainda tá solto. Eu já fiz a marcação lá. Posso tirar os alfinetes. E vou separar o meu forro pra lá. Porque eu não quero que a costura apareça dentro do meu forro. Tá? E vou aplicar a alça aqui. Como eu mostrei pra vocês. Então, ó. Vou mostrar do outro lado. Tá vendo? Fica assim, ó. Um retângulozinho com um X no meio. E aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, ó. Colocada a alça. Agora, a gente vai virar pra cá. Ó. As costuras da alça ficaram por dentro. Vou voltar com o forro aqui. E aí, a gente pode soltar aqui essa última parte pra gente pregar ela, ó. Então, gente. Eu entrei aqui rapidinho no meio do vídeo pra falar pra vocês. Pra essa parte aí, vocês costurarem com o viés aberto. Eu acabei me equivocando. Ficou muito justo, muito difícil de rebater do outro lado com ele fechado. Então, em todas as partes, vocês podem costurar com o viés aberto. Tanto lá naquela hora de costurar aquela faixa comprida de 64 cm, como agora. Tá? Então, abre o viés que facilita depois pra rebater do outro lado. Ó. A gente separa aqui só o plástico do corpo, ó. Separa do forro o corpo pra lá. Tá vendo? Vira do avesso aqui as costas do plástico. E vamos costurar a faixa de viés sem dobrar. Vamos costurar ele aqui, ó. E sem abrir, tá? Com ele fechadinho aqui. Vamos colocar aqui, ó. Bem rente. E vamos prender aqui. Agora, a gente vira aqui. Pode puxar aqui, ó, o corpo e o forro. E a gente vira aqui esse viés. A gente vai dobrar ele aqui pra dentro. E a gente passa a costurinha aqui, rebatendo esse viés aqui no corpo. Toma cuidado com a alça, ó. Empurra ela pra lá. Oi, gente. Vim aqui rapidinho, porque eu tive um problema aí no vídeo. Acabou sumindo, não gravando uma parte aí do vídeo. Logo após a gente colocar, rebater aí o viés do último bolsinho. Tem uma parte onde eu falo que eu vou arredondar os cantos. E passo pra vocês a medida da colocação da outra parte do botão. E eu não sei por que que acabou não gravando. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho uma outra aqui que tá em processo aqui também de finalização. Então, depois que a gente terminou de rebater esse último viés aqui. Do último bolso, nós vamos arredondar aqui só esses dois cantos aqui, ó. Da ponta, tá? Da onde tá aqui a nossa aplicação. Esse aqui, a parte de trás fica retinha como já está. Nós vamos arredondar aqui só o cantinho pra facilitar na colocação do viés. E aí, a medida que vocês têm que marcar no forro, porque a gente já colocou o botão na parte de fora. Que é a parte gordinha do botão. Agora, nós vamos colocar a parte do botão que é chatinha. Então, vocês vão marcar no forro aí, cinco centímetros, ó. Da onde vai fazer a marcação da bolinha, tá? Bem no meio. Então, eu vou botar a minha fita no meio, ó, da bolinha. Cinco centímetros de baixo pra cima e três e meio da lateral pra dentro, tá? Então, cinco, três e meio. Aí, vai fazer a bolinha, vai pegar aquela chapinha, né? O gabarito do botão e marcar pra poder furar. Lembrando que aqui a gente tem que colocar um pedacinho de manta, ó. Tem que furar só o forro. Não pode pegar aqui, porque aqui é a parte de fora da necessaire. Então, a gente pega só o forro, coloca um reforçozinho atrás com a manta e coloca a outra parte do botão, tá? Só isso aí que ficou faltando, que não gravou e eu vim aqui mostrar pra vocês rapidinho. E agora, eu vou mostrar o processo aqui, finalização aqui das laterais dos bolsos e a colocação do viés, tá? E aí, é isso. Vamos continuar aí com o vídeo. Aí, vocês fecham aqui, ó. Só fechar, encontra aqui. E aí, aperta aqui, ó. Você vai sentir o botão da parte de dentro e aí você marca, tá? Você pode vir aqui e colocar um alfinete na direção do botão e aqui do outro lado marcar, tá? Mas essa medida aí vai dar certinho. Só que pode ser que alguém costure um pouquinho diferente e aí dê alguma diferença. Aí, é só fazer isso aí pra achar aqui a medida. Então, pra colocar aqui, como aqui é só o tecido, a gente pega um retalhinho de manta e coloca aqui atrás um pedacinho de manta pra colocar essa parte do botão, tá? Então, eu vou colocar aqui meus dois botões que faltam e a gente já continua. Então, ó, coloquei, ó, os dois botões que faltavam. Agora, o que falta é a gente só refilar aqui esse excesso de viés de plástico que tiver ficado e a gente vai passar o viés todo em volta dela, tá? E aqui, quem quiser pode vir aqui, ó, na máquina passar uma costurinha na pontinha aqui de segurança pra prender essa parte pra não atrapalhar na hora de colocar o viés, tá? Eu vou prender aqui e a gente vai colocar o viés. Então, ó, prendi aqui o meu forro que tava solto e já refilei aqui o excesso de plástico e viés que ficou, ó. Vou dar uma fechada nela aqui, ó, pra conferir o botão, ó. Já até, um já até fechou sozinho, ó. Tá certinho o botão. E agora, antes de começar a aplicar o viés, nós precisamos ajeitar aqui os cantinhos aqui, ó, das laterais dos bolsos, tá? Aí, aqui, a gente vai fazer da seguinte forma, ó, tá? Aquela preguinha que a gente fez, né? Nós vamos puxar pra fora essa prega, assim, ó, virar de lado aqui. E aí, a gente puxa essa parte aqui, assim, lá pra trás. E aí, nós vamos fazer uma outra prega aqui, ó, ó, vamos deitar o plástico, assim, ó, deixa eu aproximar. Ó, tá vendo? Tava assim. Aí, eu fiz, assim, uma outra prega, deitando ele assim, tá? Aí, aqui, agora, a gente prende. Vai prendendo aqui e vamos fazer assim com todas as partes, desse lado e desse lado, ó. Tá assim, você puxa pra trás isso aqui. Você estica pra frente, pra fora, no caso. Aí, empurra lá pra trás, estica aqui essa parte, ó, assim, com o dedo alisa. E aqui, você empurra essa, assim, pra baixo, pra fazer uma outra preguinha, ó. Formou a outra prega. Aí, aqui, a gente prende. E faz isso com todas as partes, tá? Então, tá aqui, ó, já fiz as preguinhas aqui, ó, em todos os bolsos. Agora, antes da gente passar o viés, eu já troquei, botei o meu calcador aqui pra costurar plástico. Eu vou passar uma costurinha de segurança aqui primeiro, aqui e aqui, pra prender essas pregas. Pra ficar mais fácil de passar o viés depois, sem esse monte de prendedor, tá? Quem quiser já ir direto com o viés, mas eu acho melhor assim, porque fica mais seguro depois e mais fácil também pra colocar o viés. Então, aí, eu vou passar aqui essa costurinha só na pontinha de segurança, tá? Tá? Então, aqui, é, dessa peça, eu vou usar o viés do próprio tecido, tá? Mas, eu sempre faço com o viés que eu uso aqui, combinando o daqui de fora. Só que a cliente pediu que fosse todo nesse tecido aqui, então, eu vou usar o viés do próprio tecido, tá? Mas, você pode usar o viés pronto. Aí, se você for usar o viés pronto, você vai abrir aqui pra começar a costurar, tá? A gente vai posicionar, a gente vai começar aqui, a gente começa por dentro, aí, aqui, a gente dobra aqui pra fora e deixa lá essa pontinha, esse pedaço sobrando, tá? E aplica ele aqui, depois é só virar e rebater. Quem for usar o de tecido, como eu vou usar aqui, aí, corta uma faixa de quatro e meio centímetros, tá? Corta no comprimento do tecido e a largura aqui, quatro e meio. Aí, aqui, a mesma coisa, ó, deixa eu sobrar um centímetro e meio, mais ou menos, pra lá. E aí, aqui, a gente vai posicionando e costurando. Quem quiser, pode alfinetar, alfinetar, não, prender aqui tudo primeiro, o viés pra depois costurar, tá? Eu já vou fazer direto. Ah, gente, outra coisa que muita gente me pergunta é se eu corto o viés enviesado. Eu não corto, eu corto ele normal, no comprimento do tecido, com tecido reto, como a gente corta pra fazer nossas peças, tá? Eu não corto enviesado. Aqui, ó, a gente, eu tirei ali pra poder dobrar, porque tem que passar a costura aqui, tá? Com ele dobrado. Só acertar aqui. Aí, aqui, a gente vira aqui, ó, dobra e costura aqui, faz o arremate com ele dobrado assim. Aí, agora, a gente pode desvirar aqui, ó, o nosso viés. A gente desvira. Confere aqui, ó, se costurou tudo direitinho, se não ficou pegando, sobrando aqui parte de plástico ou viés, né? Vamos conferir aqui. Aí, agora, é só a gente rebater aqui pelo lado de fora, ó. Aqui, a gente vai... Aqui, a gente vai... É, só dobrar, já tá viradinho, já costuramos virado. Só vamos dobrar aqui. E dobrar aqui. Aí, essa parte aqui, eu vou prender ela todinha primeiro, tá? Só dobrando e ajeitando. E vou prendendo com grampinho antes de passar a costura. Então, ó, prendi tudo aqui primeiro. E agora, eu vou começar, tá? A gente vai costurar bem aqui na pontinha. De forma que pegue aqui também no mesmo rumo aqui do viés da parte de dentro. E aí, tá pronto, ó. Terminamos aqui de colocar o nosso viés. Tá vendo? Ficou certinho do outro lado também. Tá tudo ok. Ó, dá um pouquinho, assim, de trabalho, né? Mas, vale a pena que o resultado fica bem bacana. Aqui, a gente dá uma amassadinha aqui, ó, pra ajeitar os zíperes aqui. Cortar esse excesso de linha. E aí, a gente fecha aqui, pra gente ver como que ficou. Então, ó, tá pronta a nossa necessaire. Necessaire Rocambole, né? Como ela é conhecida. Como eu falei, ela dá um pouquinho de trabalho, né? Porque mexer com plástico e zíper é meio enjoado. Viés também. Mas, vale a pena. Fica bem bonito o resultado. Bem bacana. E é uma peça, assim, que é boa pra vender, né? Porque ela é multifuncional. Serve pra várias coisas. Aqui, vocês podem brincar. Aqui, pode colocar... Fazer com tecido liso ou um tecido mais neutro. E fazer aqui aplicações. Pode aplicar uma corujinha, borboleta. Ou personalizar com nome, como essa aqui. Que fica bem legal, ó. E ela é bem bacana, bem bonita. Ela vale o trabalho, né? Esse trabalhinho que a gente tem com viés. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso passo a passo de hoje. Se gostar, não esquece de deixar aí o seu joinha e o seu comentário. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.